A relação da miocultura fala com os nossos solos. Esse é o tema desse conteúdo de hoje que eu me proponho a dividir com vocês, que me seguem aqui no canal da miocultura. E eu quero dizer para vocês que quando eu lancei os meus primeiros vídeos, uma das coisas que eu fiz questão de comunicar para aquele meu começo de atividade como criador de conteúdos para a miocultura e algumas outras vertentes, claro. Mas falando especificamente da miocultura, uma coisa que eu fiz questão de considerar e expressar é que eu não era nenhum especialista em criação de miocas. Eu não tinha nenhuma aptidão, não tinha nenhuma formação técnica para discutir a biologia, para discutir a questão física ou química da minhoca, mas que naquele momento eu me posicionava e até hoje me posiciono sempre como apenas o criador de miocas, né? E nada mais do que isso. Mas com o passar do tempo, com o desenrolar do tempo, na medida em que você vai aprendendo, estudando, pesquisando, conversando, trocando ideias com as pessoas, você vai adquirindo algumas informações que vai enriquecendo o conhecimento da gente com a miocultura. Mas até hoje eu quero dizer para vocês que eu ainda continuo como um criador de miocas. Nada mais do que isso, né? E o que diferencia da grande maioria é que eu faço uma criação de miocas de forma comercial, tanto mais de maneira mais extensiva, mas de uma coisa que eu sempre procurei prevalecer, até por conta das práticas e do meu histórico de atividade na atividade agrícola, é uma relação que eu procurei criar com o solo, né? Porque quando eu comecei a iniciativa de criar minhocas, evidentemente que eu tinha que procurar me entender quais eram os benefícios que a minhoca tinha para com o solo, né? Quais eram os benefícios que o adubo, o humus, que a minhoca sempre produziu ao longo de milhares e milhões de anos, daria para o solo em forma de benefícios. Então, pelo menos isso eu busquei e busco, eu continuo buscando entender esses benefícios que a minhocultura consegue transferir para o solo. E aí, eu quero dividir com vocês, que me acompanham no canal da minhoca, que estão sempre me mandando, trocando informações, tirando dúvidas, fazendo perguntas, comprando os nossos produtos, comprando as minhas minhocas, né? Em forma de casulas ou em forma de minhocas que a gente fornece em todo o Brasil. Eu queria dizer para você que o grande estímulo que eu quero transferir nesse conteúdo de hoje é a motivação para que você continue buscando sempre entender os benefícios que a minhocultura leva para o solo, né? Quais são os papéis que as minhocas conseguem desenvolver ou promover, estando no solo, para que o solo dê respostas com a sua capacidade produtiva, principalmente nos alimentos, né? Alimentos para os animais, alimentos para nós humanos, né? Alimentos para os micro-organismos que vivem debaixo dos solos. Então, a minhoca tem esse poder regenerativo, esse poder produtivo, esse poder construtivo para que os solos se transformem em substâncias que nos dê sempre alimentos para saciar a nossa fome, seja nós humanos, seja os animais. Então, ter essa clareza, esse entendimento, eu quero estimular vocês, miocultores, verme composteiros, né? Que seja para uso comercial, que seja para uso doméstico, que seja para fazer pequenas vendas com a produção dos seus adubos na sua criação de miocas. Ter esse entendimento vai ajudar bastante entender quais são os benefícios que o humus provoca junto com o solo quando são adubados ou quando existem miocas de forma nativa nos solos. Quais são os benefícios que ela provoca, né? Estando lá dentro dos solos, fazendo, cumprindo com o seu papel nessa cadeia dos seres vivos no nosso planeta, né? Qual é o que a miocas consegue transformar? Então, eu diria que você ter esse entendimento vai efetivamente te ajudar bastante, principalmente quando você se dedica a criar miocas de forma comercial. Independente do tamanho, independente do quantitativo de humus que você produz, de quantidade de miocas que você reproduz e consegue vender para outros criadores, ter essa relação direta da miocultura com o solo, eu acho de extrema relevância. e até de uma forma estratégica para que você tenha essas convicções no momento que for vender as suas miocas ou vender os seus aducos. Isso me ajuda bastante, primeiro porque de forma prática, né? No dia a dia, na aplicação, no zelo que eu tenho com o meu solo. Em relação às miocas, eu sempre procuro praticar isso de forma muito efetiva, né? E isso me dá o convencimento na hora de vender o meu produto. Isso me dá a segurança na hora de vender as minhas miocas para futuros criadores. O porquê que as minhocas são importantes nessa cadeia alimentar, né? Do nosso planeta, né? Então eu diria, e principalmente, principalmente na capacidade que a aplicação de humus e a minhoca tem em fazer a recuperação de soros degradados. as práticas agrícolas muitas vezes realizadas pelos homens, né? Onde preocupa apenas em tirar do solo os seus nutrientes e levando-se para os alimentos, produzindo o melhor alimento possível e esquecendo que ele tem que ser recomposto, entendendo que ele precisa continuar alimentando e que ele precisa entender que o solo precisa ter toda a proteção de cobertura, de umidade, de proteção contra os raios ultravioletas diretamente incidindo sobre o solo sem nenhum tipo de cultivo. Então tudo isso faz com que o solo se degrada muito rápido e aí a gente fica com milhares de hectares de terras espalhadas por esse país e produtivas. Então é preciso ter esse entendimento e a gente que cria minhocas e a gente que está inserido nesse setor da minhocultura é importante que a gente tenha essa clareza, essa convicção de qual é o papel da minhocultura dentro da questão da produção agrícola, da produção principalmente da questão ambiental, das reservas ambientais que precisam estar protegendo as nossas matas celiares, as nossas florestas, da capacidade do reflorestamento, que papel a gente, minhocultores, criadores de minhocas tem nesse processo produtivo dentro da minhocultura, dentro da agropecuária como um todo, da pecuária e da agropecuária, a minhocultura tem um papel extremamente relevante. Então, eu quero dividir com vocês nesse conteúdo de hoje essa motivação para que vocês continuem estudando, continuem pesquisando e entendendo de fato qual é a relação que a minhocultura tem com os nossos soros, qual é a importância que ela tem para com a agricultura e outros segmentos como é a da pesca, da criação de aves, tudo que ela contempla a minhocultura pode, se você pode ter esse entendimento para facilitar a sua comercialização. Eu espero que essa minha fala possa abrir um pouco a ideia e contribuir com as suas ideias dentro do seu processo criativo e produtivo com a minhocultura. Então, esse é o meu objetivo maior lançando esse conteúdo aqui no canal da minhocultura. Tá bom? Fico feliz por ter completado esse meu objetivo de colocar esse conteúdo à disposição de vocês. Se faltou alguma coisa, isso é função do preparo técnico e até do conhecimento mais profundo da biocultura que, às vezes, ainda não adquiri, mas com as experiências ao longo desses 30 anos me faz ter essa coragem, me faz ter esse despreendimento de vir aqui e estar transmitindo esse pensamento aqui para vocês. Falou? se gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva, dê um joinha, qualquer coisa, comente, manda um recadinho que o João vai estar respondendo para vocês. Falou? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Você que é do segmento dos supermercados, hortos, lojas de variedades e de agropet, eu quero te convidar a conhecer esses produtos que estão passando aqui na tela, e demais outros índices da nossa carteira de produtos. Clique no link abaixo e fique por dentro de todas as novidades. as novidades. E aí, E aí,